Olá, meu nome é Júnior e queria deixar um depoimento para aqueles que estão querendo fazer o curso de Formações do Futuro das Coisas ou já se matricularam. O curso, de fato, foi um divisor de águas para mim, por levantar temas que eu não estava tão acostumado, como o futuro da moda, da arquitetura, da psicologia, medicina, da educação, levantando temas como inteligência artificial, até o futuro dos eventos. Mas, enfim, além dessas aulas serem incríveis, antes das aulas a gente faz parte dessa comunidade, essa interação entre os alunos e levantando temáticas que fazem a gente discutir, pensar e refletir. Então, de fato, ele é um curso que vai fazer bastante diferença no seu dia a dia, no seu trabalho e para aqueles que estão querendo fazer também a transição de carreira. Então, eu fortemente recomendo e quero agradecer também a Lilian, o Rodrigo e o Santi por essa jornada incrível. Abraços!